O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego é uma ótima oportunidade de capacitar a mão de obra de pessoas de baixa renda. Veja na reportagem de Diana Trevisan. Nos locais onde serão oferecidos os cursos, as oportunidades são muitas, como o de Auxiliar Administrativo, curso que a estudante Letícia pretende se inscrever. Por que tu está aqui na Estás te inscrevendo para o Pronatec? Eu nunca fiz nenhum curso, então eu vi como uma oportunidade para mim trabalhar aqui em Cachoeira, porque aqui tem que ter um curso. Eu já procurei muitos empregos e eles não querem sem ter algum curso, então eu vi como uma oportunidade para mim tentar no mercado de trabalho. É uma forma de tu te qualificar? Sim, com certeza. E é gratuito, né? Para quem ainda pretende procurar fazer algum dos cursos para aperfeiçoamento profissional, a diretora da Estás, Marta Caminha, dá a dica. As pessoas interessadas devem se dirigir a Estás, munidas de CPF, carteira de identidade ou um outro documento válido de identidade, comprovante de residência, comprovante de renda e o número do NIS. O NIS é o número do Cadastro Único. Aquelas pessoas que têm Bolsa Família, que têm acesso a inscrições gratuitas para vestibular e concursos públicos, ou que têm acesso a tarifa social, essa já tem o número do NIS. As demais devem fazer o cadastro. E para quem quiser conferir maiores detalhes sobre os cursos do Pronatec, é só acessar o site pronatecportal.mec.gov.br.